Eu trabalho com jovens há 53 anos. Meus alunos me dizem que eu continuo adolescente até hoje. Tomara que seja verdade. Porque o jovem tem coragem, tem esperança e tem sonhos. E foram esses sonhos e essa esperança que levaram jovens para as ruas. Hoje, como tantas outras vezes na história recente do nosso país. É o jovem que traduz a indignação do nosso povo. Indignação contra a corrupção, contra os impostos altos, contra o absurdo da nossa educação ocupar um ponto tão baixo entre os países do mundo. É uma indignação a qual os mais velhos já se acomodaram. Mas o jovem ainda não mede consequências. Levanta-se e vai às ruas dizer ao governo, seja lá o governo que for, o que ele quer e aquilo de que não está satisfeito. É muito importante que isso ocorra. Obviamente que nós não aprovamos os atos de vandalismo. Também aconselhamos prudência, porque nós ainda não sabemos o que está por trás de todo esse movimento. Mas que as pessoas têm que manifestar-se de uma maneira ou de outra para que sejam escutadas pelas autoridades, pelos políticos, pelo governo e pelo Estado. Isso é indiscutível. É o jovem que toma em suas mãos a missão de reconduzir o nosso país à dignidade a qual ele, o país e nós, os cidadãos, temos direito. O nosso jovem está de parabéns. Aquele jovem que não faz vandalismo, mas que comunica, que fala, e que fala alto, que faz-se ouvir. É bem possível que destas manifestações nós possamos colher resultados muito auspiciosos. Eu já vi revoluções e golpes começarem apenas com a passeata de uma meia dúzia de pessoas. Eu já vi revoluções tornarem-se muito perigosas para o Estado, para a segurança do cidadão, até mesmo para aqueles que apenas estão querendo realizar o seu trabalho diário nas suas profissões. E isto ter ocorrido pela indignação do povo, que foi às ruas e que tornou aquilo um movimento que foi escutado. Nós queremos ser escutados. Nós queremos deixar de ser indigentes. Nós queremos ser cidadãos.